O julgamento iniciou pouco depois das 9 horas da manhã desta quinta-feira, na sala de júri do Fórum da Comarca de Francisco Beltrão. Alduíno Malinoski é acusado de ter atropelado e matado os pedestres Lucimara da Silva e Joel dos Reis Macedo. O caso foi na manhã de 7 de julho de 2017, na PR-180, no bairro Água Branca, em Francisco Beltrão. Alduíno dirigia esse carro quando perdeu o controle da direção, bateu em outro e atropelou os pedestres que morreram no local. Segundo a denúncia do Ministério Público, um exame apontou que o motorista dirigia sob influência de álcool. Alduíno foi denunciado pelo Ministério Público por duplo homicídio e omissão de socorro, já que ele deixou o local do acidente sem prestar atendimento e também sem comunicar às autoridades. O réu estava aguardando o julgamento em liberdade. O julgamento é presidido pela juíza de direito, doutora Janaína Monique Zanelato Albino. No Ministério Público, o promotor de justiça, doutor Lucas Gabriel. E na defesa, os advogados Rodrigo Biesuz e Elton Ponciano. Nesse caso, o Ministério Público, desde o início do processo, está defendendo que esse caso se trata de um homicídio com o dólar eventual, ou seja, quando a pessoa que praticou esse homicídio assumiu o risco de produzir o resultado de morte. Então, pela conjunção de fatores que existem nesse processo, o fato de o réu estava conduzindo o veículo sob efeito de álcool em excesso de velocidade, no local, sabidamente movimentado, na sexta-feira de manhã, essa série de fatores faz com que o Ministério Público conclua que de fato existe um dólar eventual. O júri segue aberto à comunidade durante toda esta quinta-feira e a previsão de leitura de sentença é perto das seis horas da tarde.